O Vlamir, hoje arroz e feijão, vamos pular para o arroz então? Vamos começar com o arroz, depois a gente faz para o feijão. Hoje o primeiro arroz, depois o feijão por cima. Mercado do arroz, Dom Vlamir. O arroz vai fechando uma semana fraca, né, João? Porque o arroz continua sentindo, né? O arroz é um dos produtos que mais vende no varejo, né? De todos os alimentos. Se não for o que mais vende, é provável que é o que mais vende. Ele teve uma semana fraca. Hoje, dá para dizer assim, que ele vai fechando uma semana com queda no mercado gaúcho. Poucas alterações nos demais mercados, porque o varejo não está repondo muito volume. O varejo quer desconto nas reposições. Continua reclamando, né? O varejo continua reclamando que o pessoal está usando parte do dinheiro do Bolsa Família para gastar nos joguinhos. O povo está endividado por causa desses jogos eletrônicos. E ontem, se eu não me engano, a notícia que saiu nos jornais é que o governo vai começar a proibir o uso do cartão de crédito em janeiro do ano que vem. Então, ele vai deixar o povo se quebrar mesmo, né, João? E o Bolsa Família também estão estudando. Ainda não bloqueou efetivamente. Então, complica, né, João? E o varejo aproveita da situação e quer baixar o preço de tudo. As vendas do varejo caíram. E hoje o arroz gaúcho, por exemplo, que trabalhava de 118 a 127, hoje ele tem ali o arroz paparbo é 115 na fronteira oeste. O arroz comercial para branco começa com 117. E o melhor arroz gaúcho está indicado em 125. Em média, R$2 menor do que a semana passada. Fechando uma semana fraca, mercado de varejo varia hoje de R$26 a R$35 o pacote. Mas tem marca nobre sendo ofertada de R$30 a R$32 arroz nobre. Então, o mercado recuou também no pacote na gôndole. Está mais barato aí, uns R$3 em relação ao mês passado, João. É sinal de fraqueza aí. É o joguinho, João. O pessoal está viciado no joguinho e está comendo menos, parece. Duas lembranças. Como muita gente não vai comprar arroz, eu vou. Acompanho a Vera lá. Mas muitos caras nem vão ao supermercado. O que é isso? Arroz é só supermercado. Quando o Vladimir fala pacote, é pacote de 5 quilos. Portanto, é o alimento mais barato do mundo. E olha a qualidade do nosso arroz. A segunda, essa história dos joguinhos. Como está igual o governo Dilma, hein? Vamos estimular o consumo, mas não tem que pagar? Tem. Depois de chegar com o outro.